Eu não, faça as perguntas. Você, Desa e Bubu são um trisal? Um trisal é da omelada. É, os três, junto assim. Não, mas o parceirinho ali, meu parceirinho, se ele gostasse, eu caia pra cima. Caia mesmo? Do Bubu, o Bubu é lindo, gostosão. É, mas o Bubu disse que gosta de beijar. Agora pra beijar, ele beija, beija gostoso. Beija bem, beija bem? Beija bem, que eu já beijei ele. Eu já beijei ele, beija gostoso. Bubuxo, meu lindo. Bubu. Então, se o Bubu quisesse fazer o trisal, rolava. A Desa Cabrera. A Desa Cabrera. Cabrera, Cabrera. Foi, ela Cabrera, não se liga não. Ela dorme livre, fica com ninguém. Eu digo, Desa, vamos fazer experiência, pega quatro. Você fala isso, é pra Desa. É, eu dou ideia a ela, ela não gosta de dizer não. Então, naquele dia, você e o Bubu, você e o Devinho, a Desa e o Leandro. Ia rolar? Ela disse, tá na hora, é de um lado. Mas ela, Cabrera, pois eu pego qualquer um. Porque Desa é daquelas pessoas, Desa é uma pessoa maravilhosa. Antiga, né? Antiga, ela é daquelas mais... Mas eu fico nuinha, tiro a roupa, jogo, ando na rua. Mostra o preguiço. Tudo, e besteira, besteira. Sua mãe é doida. Literalmente. Gente, tem uma filha que tá ali, a filha dela. E essa, é pra ter o orgulho de uma mãe dela. Que ela é uma pessoa maravilhosa, não tem escondido. Linda. Dá a galera assim, dá um separado da galera da barra. Quem você é mais próximo? Assim que você... Como assim? Se você ligar e dizer bem assim, velho, tá rolando isso, essa pessoa vem. Mas da onde? Da barra ou daqui? Da barra. De lá da barra? Como assim, dos meus parceiros? Sim, quem é mais próximo? E você ligar e ele chegar junto? Não, porque assim, é o Verinha, meu parceiro. Ah, só podia assim. Não, Verinha e Bubuxo. E o meu parceiro, que eu conheço desde pequeno, Maxwell, ele era pequenininho, já era estretinho. Ele era da igreja, gente. A mãe dele era da igreja, o padrasto dele, as irmãs, tudo da igreja. Aí ele ia pro culto lá e ele ficava... Já ficava doida. Eu já era amigo dele, da mãe dele, há muito tempo. Então eles eram uns parceirinhos, assim, tudinho que eu tenho mais... Qualquer coisa, eu digo, Verinha, Bubu, me ajude, Marques. Ou então o Paulo também, o Paulo é... Entendeu? É o que mais eu sou, o mais próximo ali. Eles, assim... Porque os meninos, mas eu não tenho muita intimidade. O Verinha é parceirão da vantiga. Conheço o Verinha desde o... É dos primos, é dos tios, tudo, dos avôs. Aí Bubuxo, meu irmão, pegou uma amizade muito boa com ele, graças a Deus. Depois dessa barra aí, você se tornou mais próximo da galera, não foi? Foi, é tudinho, tudinho, no grau do... Como um Tiaguinho também, vixe, tudo gente boa, meus parceiros. Tiaguinho, gente boa. Já viajei com eles e tudo, viajo. Doide pra dar o bote. Doide pra dar o bote. É, né? Tô errado, né? Você não perde a oportunidade, bicha. E o povo perdeu, eu tô com 40 anos, né, pai? E parece uma menina de 17, com esse fogo lá em cima, né? Meu querido, mas diz que a pessoa fica mais com fogo depois dos 30 anos, que fica no fogo. Eu soube dessas paradas, mas é mesmo. Você acha que você tem mais fogo? Mas é, mas é, tô com fogo e pode vir a noite toda. Eu quero saber, já sou operada mesmo, já se operei, já liguei, puta, agora é só. Pode deixar dele. É dó, lá e louco. É despejar. Pode botar. Nos intervalos desse show, vamos pra ali, ao banheiro. Eu vou despejar. Pode botar. Vai botando aí dentro. Ai, eu quero saber. E assim, vá, espirro, lança. Pode jogar duro. Espirro, lança. O senhor não gosta de mamar. Por isso que, gente, é por isso que o Carlos gosta dela, porque é real, velho. Não tem, não tem. É, e aqui você fala tudo, é tudo verdade. É, velho, é real, velho. É, é tudo verdade, é só essa mesma jogada. Eu lembro mesmo que do vinho do multishow, se o vinho desse um passinho pra frente, o negócio tivesse duro. Ah, já era, ainda deu uma pegada assim por longe. Ei, o vinho sofreu na mão do vinho. O vinho tinha medo de vinho. Eu tinha medo de vinho. Era todo dia com o tchado do vinho. Ele ficava morto de vergonha, ele ficava morto de vergonha. Aí a galera dizia. E aí? Vinho, já vem o vinho do vinho. Ele ficava com medo da vinho. Porque tem cara também que não gosta de... Essas mulheres dão pressionista, tem medo, meu filho. Tem medo, tem medo, tem medo. Tem medo. Chega na hora ali, não comparecer já em mais noite, o negócio da... Mas as gravações do multishow... Foi muito boa, foi muito boa. E aí ou não? Depois de vergonha. Mãe tudoda. Eu quero te vergonha. O que é isso?